Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a belezinha que a gente comprou, a nossa airfryer, gente. Olha que linda que é, esse modelinho aqui, ó. Estou apaixonada, gente. Antes eu estava bem resistente para não comprar a airfryer antiga, né? Mas quando surgiu essa daqui, eu me apaixonei, porque ela é dois em um, né? Ela é o forno mais fritadeira. Então, eu falei assim, ah, está na hora de investir um pouquinho nessa aqui, né? Um pouquinho mais cara que a outra, mas compensa, né? Porque tem o forno também, né, gente? Então, eu adorei. Esperei um pouquinho o preço cair, né? Fui pesquisando, pesquisando em vários lugares, gente. Fui pessoalmente nas lojas físicas, né? Então, estava muito caro. Aí eu esperei um pouco. Aí fui pesquisando em casa, né? No site, até que eu encontrei um precinho bem bacana. Vou deixar aqui abaixo, tá? O valor que eu paguei com frete, tá? E comprei na loja Shoptime, tá, gente? Um preço excelente. Pesquisa lá se você está afim também de comprar uma airfryer. Eu super indico esse modelinho que é dois em um, tá? Agora, vou mostrar dentro pra vocês o que vem. Vem comigo. Optei por a marca Britânia. Aqui, ó. Britânia, né? Por quê? Por causa do modelinho, gente. Que eu gostei mais desse modelinho aqui, ó. Nas laterais, ó. Né? E a Filco, ela tem inox aqui também, ó. Ela é toda inox. E aqui é acrílico, tá? Não é vírgula. O que muda mesmo, gente, só é a aparência aqui na frente, tá? Porque os benefícios, tudo, é a mesma coisa. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente abre aqui, ó. Como se fosse um forninho mesmo, né, gente? Aí vem aqui a bandejinha, né? Pra gente colocar, ó. Toda furadinha. As laterais também. Bem grande, né? A capacidade de 12 litros é bem grande. Aqui, o pegador. Ó. Aqui tem essa travinha. Né? Ó. Aqui é emborrachado. Você aperta, ó. Quando se trava aqui, ó. Você tem que apertar assim, ó. Pra encaixar. Gente, o coletorzinho. Tá aqui embaixo, ó. Você coloca aqui. Aí você tem as duas bandejinhas, né? Tá vendo? Aí você pode tirar essa do meio. Pode colocar aqui. E aqui, ó. A bandejinha aqui no meio, ó. Se você quiser fazer mais coisas, tá? Ela pode ficar aqui. E você fazer alguma coisa aqui também em cima. Colocar hambúrguer, batatas. É. O que você quiser aqui. E vai assar os dois, tá? No mesmo tempo. Aí. É só tirar depois. Esse aqui. Olha aqui, como vocês estão vendo, ó. Ela tem três encaixas, né? Esse aqui é o mais alto, no meio. E esse aqui. Que é pra ficar perto do coletorzinho, tá? Pra colocar a bandeja. E aqui a gente vai colocar o nosso pegador. Pra você ver. Ó, gente. Pegadorzinho. É assim, ó. Tem esse negocinho aqui, ó. Que dificulta pra quem comprou e não sabe. Pra encaixar aqui, ó. Fica bem difícil. Você tem que, ó. Soltar essa parte aqui, ó. Ó, gente. Solta aqui. Aperta. Ó. Aperta. E encaixa no meio. Tá vendo? Encaixou no meio. Sobe. Aí, prende. Ó. Pra ficar mais seguro. Tá vendo? Aí, ó. Solta rapidinho. Aperta novamente pra soltar. E ok. As funções, né? Que são nove. Nove funções. É... É bem legal porque, né? É digital. Fica mais linda ainda. É, pessoal. Já apresentei ela pra vocês. Toda bonitinha aqui, né? Agora, a gente vai pra segunda parte. Que é pedido aqui. Até aqui no manual, gente. Antes de usá-lo. E até mesmo de lavar. Para manter a qualidade do antiaderente do seu produto, é necessário prepará-lo antes da primeira utilização. Tá vendo, gente? Como é importante usar, ler o manual? Na primeira utilização, antiaderente deve ser untada com óleo e o produto deve ser ligado na temperatura mínima, gente. Por aproximadamente dois minutos, quando esfriar, lavar e enxugar novamente. Após esse processo, o produto poderá ser usado nas próximas utilizações e não precisa mais o travo, mais a bandeja, tá bom, gente? Então, agora esse é o processo que eu vou fazer, tá? Com vocês. Vou pegar ela. Olha, gente. Agora eu vou passar um detergente, uma bruxinha, com essa parte aqui amarelinha, tá? Aqui ó, vou passar, tá pedindo, né? Dá uma lavadinha. Prontinha, ela vai secar, para a gente passar o óleo nela, né? Para selar. Sequinha, prontinha para a gente untar. Olha só, já lavamos o nosso cestinho, tá? Vou deixar aqui, já sequei. Agora a parte de lavar aqui, sempre com a esponjinha, a parte amarela, tá bom? E um pouco de desigualdade, gente. Olha aí. Pronto, pessoal. Bandejinha sequinha, né? Aqui a gente não vai precisar selar, não, com óleo, tá, gente? Somente o cestinho e essa bandejinha aqui, ó. Precisa ser selada com óleo, tá? Que é como eles falam por aí, a cura, né? Que ele faz nas panelas e precisa fazer essa cura. Então, vou fazer nessa bandejinha, ó. Passar mais um pouquinho, né, gente? Para formar uma película, gente. Para proteger mais e durar mais tempo a nossa aderência dela. E vamos levar o nosso forninho. Agora vamos ligar a nossa... Aqui. Aqui. Então, aqui. Só ligar aqui. Pronto. 200 graus, né? 10 minutinhos. Para só deixar o processo agir. A gente já está em 6 minutinhos, né? E olha o barulho que ela está fazendo. Vai aumentando. Sabe? Vamos lá. Um minutinho. Ela desliga sozinha. Vocês vão ver. Ó. Aí. Desligou, tá? Não precisa você apertar nada que ela vai desligar sozinha mesmo, tá? Ó. E off. Aí, daqui a pouco, ela desliga completo. Vai. Vendo? Gente, ela apita umas três vezes para alertar a pessoa que ela já terminou o processo dela. Muito legal, né? Agora a gente vai esperar esfriar para a gente lavar novamente e utilizar normal agora, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E com certeza vai vir mais, né? Agora vai ser uma saga, né, gente? Da Air Fryer. Sobremesas, pratos aí que eu vou fazer, vou postar aqui no canal. Então, deixa o seu like aí se gostou. Compartilha aí para a galera que quer comprar uma dessa. Para ficar atento a algumas coisinhas que tem que ser feita, tá bom? A gente fica por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL